Queridos irmãos, queridas irmãs, palotinos e palotinas, eu quero neste momento partilhar um pouco da minha vivência palotina no Ministério Episcopal, conforme foi pedido pela Coordenação da União do Apostolado Católico. Todos vocês sabem que o meu Ministério Episcopal ainda está no começo, são somente dois anos da minha nomeação, mas posso partilhar com vocês toda uma vivência palotina ligada ao Ministério Episcopal. Por exemplo, eu, graças a Deus, tive o privilégio de nascer numa diocese palotina, viver sempre numa diocese palotina. O meu bispo, Dom José Maria Maimone, sendo palotino, no seu Ministério Episcopal, sempre foi conduzindo a diocese com uma marca palotina, com uma espiritualidade palotina, com uma maneira de organizar e de viver a palotinidade. Lembro que a sua chegada na nossa diocese já foi trazendo para nós uma esperança, um jeito novo de organizar e de viver nas comunidades. A valorização dos leigos e leigas, a formação das pequenas comunidades, dos círculos bíblicos, essa presença de proximidade com o povo, foi levando as comunidades a viver esta experiência palotina. A missionariedade do novo bispo, Dom José Maria Maimone, foi colocando também nas nossas comunidades o despertar da missão de cada um como batizados e como batizadas. Eu posso dizer que toda esta experiência vivida na diocese de Humuarama, ela me ajudou para a minha vivência palotina por toda a minha vida. Foi nesta vivência palotina que eu fui sentindo o chamado de Deus e esse chamado foi me orientando também para ser um consagrado palotino, um presbítero palotino. A chegada dos padres palotinos na diocese de Humuarama, na paróquia de Perobal, onde eu trabalhava, teve uma grande influência nesse sentido. A presença do padre Irimeu Simão, a presença do Orides Meneghel, a presença depois marcante na minha vida do padre Danilo Rossato, toda essa experiência vivida numa paróquia palotina foi influenciando a minha vida palotina, foi moldando a minha vida palotina. Tive a oportunidade de ter contato com a espiritualidade palotina na maneira dos padres viverem a sua missão, na maneira do bispo viver a sua missão, mas também na literatura, tanto a literatura escrita por Dom José Maria Maimone, como os materiais repassados para nós através dos animadores vocacionais. Também através dos padres que trabalhavam na nossa paróquia. algo que me deixava, assim, encantado e me enchia de fervor era ver esta proximidade que os palotinos tinham com o povo. Também esta simplicidade no relacionamento, na maneira de conduzir as comunidades, passando para nós, assim, uma grande serenidade. Isso me ajudou muito a tomar a decisão de entrar no seminário palotino. Esta vivência palotina foi aprofundada durante o tempo de seminário, pelos estudos, pelo conhecimento do carisma, pelo noviciado, e foi ainda mais vivenciada durante o meu ministério presbiteral. São 31 anos de consagração na comunidade da Sociedade do Apostolado Católico e são 27 anos de ordenação presbiteral. Todo esse tempo foi uma vivência muito profunda de palotinidade. Por que uma vivência profunda? Porque dentro da comunidade palotina, eu sempre procurei vivenciar o comunitário, participando dos encontros, participando da formação, vivenciando profundamente, me sentindo comunidade palotina. Me sentindo palotino. Este sentimento de pertença, de vivência, do carisma de São Vicente Palotti. Também, o comprometimento com a comunidade palotina na missão. Eu coloquei como algo próprio da minha vida palotina a disponibilidade para o serviço. Essa disponibilidade para o serviço me levou a muitos serviços dentro da província Nossa Senhora Conquistadora de Santa Maria. Província que sempre me deu a oportunidade de vivenciar e de crescer como palotina. As vivências na missão em Rondônia, na missão em Manaus, no Amazônia, na missão na formação nos seminários, nas partes administrativas, tanto na gráfica São Vicente Palotti, como também na rádio São Vicente Palotti. Então, essas oportunidades de vivenciar o carisma palotino sempre foram muito importantes para mim. E o meu projeto de vida era esse. Viver por toda a vida como consagrado palotino na comunidade palotina. Essa experiência de vivenciar juntamente com os leigos o carisma palotino na união do apostolado católico. Eu, onde eu participei, que eu vivi a missão, eu participei da união do apostolado católico. Eu pude partilhar da experiência palotina com os leigos e pude ser enriquecido com a experiência palotina dos leigos. partilhei da experiência palotina com as irmãs e recebi da experiência riquíssima da vivência palotina das irmãs. Então, tudo isso sempre me ajudou e sempre me motivou e me entusiasmou para a vivência do carisma palotino. Quando, no ano de dezembro, dezembro de 2018, o Papa Francisco me nomeou para ser bispo de Corumbá, ele me ligou no dia 3 de dezembro. No dia 4, eu tive que dar a resposta, o consentimento, porque ele havia nomeado. Eu tive que buscar um discernimento, pois o meu projeto de vida era viver na comunidade palotina por toda a vida. Como consagrado e como presbítero, agora a nova proposta era viver o carisma palotino no ministério episcopal. Isso exige uma mudança também de projeto, uma mudança de vida, uma mudança na minha maneira de conduzir a minha vida. Houve algumas questões palotinas que me ajudaram muito a tomar essa decisão. Uma das questões que me levou muito a tomar essa decisão e dizer sim foi uma carta, um artigo do nosso geral padre Jacob quando foi nomeado o padre Tomás, Dom Tomás, na Índia. Ele escreveu uma carta que eu fiquei encantado, assim, como a maneira que ele colocava o carisma palotino aberto, não algo fechado, mas aberto. E ele dizia que o ministério episcopal também é uma maneira da realização do carisma de São Vicente Palotti. Eu nunca havia pensado isso. Eu nunca havia ouvido de alguém isso. O ministério episcopal é uma maneira de realizar o carisma de São Vicente Palotti. Pois é ali que me encanta o carisma de São Vicente Palotti. Esta universalidade do carisma, essa abertura para buscar todos os meios, para buscar todos para anunciar o evangelho, para viver a missão, para fazer com que o evangelho seja conhecido por todos. no apelo de São Vicente Palotti ele expressa muito bem isso. Todos, grandes e pequenos, formados, estudantes, clérigos, bispos, leigos e leigas, artesãos, cada um no seu estado. Ou seja, Vicente Palotti ele é inclusivo, ele chama a todos para a missão. A missão é universal. e é essa universalidade da missão de Vicente Palotti que me levou a dizer sim a uma missão universal que a igreja pedia para mim, que era o ministério episcopal. Foi ali que eu percebi que eu podia servir a igreja no ministério episcopal como um padre palotino, agora como um bispo palotino. eu sabia dos desafios da missão episcopal, pois o Núncio havia dito para mim que a minha missão seria em Corumbá e eu conhecia as realidades da missão de Corumbá. Não porque eu havia estado lá, mas porque nós na nossa diocese de Dourados, pois eu estava trabalhando em Fátima do Sul, nós havíamos conversado na reunião do clero sobre as necessidades desta missão. mas foi pelo fato dos desafios desta missão que eu aceitei, pois um palotino para ele não existe fronteiras missionárias. Para um palotino a missão é universal e você deve estar aberto aonde a igreja chama você para a missão. Foi isso que eu vivi dentro da província Nossa Senhora Conquistadora. a missão da província Nossa Senhora Conquistadora é uma missão que se abre além fronteiras. E foi esta a minha experiência. Por isso eu me coloquei disponível para servir a igreja na diocese de Corumbá buscando levar esta unidade do carisma palotino, buscando levar todos a compreender aquela fonte da onde nasce a nossa missão que Vicente Palotti vai dizer que não é o batismo mas é que fomos criados a imagem e semelhança de Deus. A missão do palotino nasce pelo fato dele ser pensado, amado, chamado por Deus já no seu nascimento. e ganha uma dignidade maior quando recebe o batismo aí você se torna um seguidor de Jesus Cristo e o objetivo a busca de um palotino é seguir nosso Senhor Jesus Cristo é assim que eu vou vivenciando a minha missão na diocese de Corumbá fazer com que todos os batizados possam compreender a sua missão Cristo apóstolo do Pai como o Pai me enviou eu também vos envio assim se tornar um missionário de Jesus Cristo buscando viver a unidade buscando promover a esperança a caridade a caridade reavivando nas pessoas a força da fé do evangelho para que possam formar verdadeiras comunidades cristã trabalhando em comunhão em unidade com todos aqueles que buscam de boa vontade o nosso Deus então eu quero agradecer este momento que foi me dado para partilhar a minha experiência como bispo como pessoa como palotino e agora vivenciando o ministério episcopal a nossa diocese tem muitos desafios porém é no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é na comunhão na colaboração com o clero com outras congregações na colaboração dos leigos que nós vamos encontrando os caminhos da missão e essa era a vontade de Vicente Palotti o desejo de Palotti buscar na unidade a força os meios convidando todos para que haja um só rebanho e um só pastor que tudo possa acontecer para a maior glória de Deus que São Vicente Palotti abençoe a cada um de vocês trazendo paz e esperança glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém fiquem com Deus e aí o o o o o o Obrigado.